oi 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 gente tudo bem para quem não me conhece eu sou a Gle seja muito bem vindo ao meu canal no vídeo de hoje nós vamos fazer o passo a passo deste cavalinho então se tu já gostou do nosso cavalinho curte o vídeo para ajudar o canal deixe os seus comentários se tu não é inscrito ainda se inscreve no canal pode clicar aqui no cantinho nessa bolinha já se inscreve e ativa o sininho assim tu recebe os avisos de receitas novas que a gente posta toda semana aqui no canal então toda semana a gente tem novidades me sigam também no instagram vou deixar meu instagram para vocês aqui embaixo mas é bem fácil é Gle Negre em todas as redes sociais para quem fizer o cavalinho e quiser me marcar pode usar a hashtag fiz com a Gle que eu também vou deixar aqui embaixo para vocês que eu recebo notificação de marcação eu fiz o cavalinho todo com a linha balum amigo vou mostrar para vocês a essa linha essa linha balum amigo ela é em nove linhas de 50 gramas então para fazer o corpo vocês vão precisar de dois novelos eu usei um novelo e mais um pouco de um segundo novelo para fazer o corpo para fazer a crina eu usei uma linha uma lãzinha que eu já tinha então vocês podem usar uma que combine né com o cavalinho de vocês não precisam comprar especificamente para fazer a crina eu usei uma linha balum da pinguim que eu já tinha laranja e uma essa marrom é da cisne é uma lãzinha da cisne nós vamos dividir da seguinte forma vamos fazer no vídeo um todo todo ele vamos crochetar todo ele e no segundo vídeo nós vamos fazer a crina colocação da cauda e a montagem dele neste vídeo eu não mostro como costurar porque eu tenho um vídeo no canal de dicas de costura segredinhos de costura que é bem bacana então para quem quiser assistir o vídeo de costura eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo deste vídeo do cavalinho o link para o vídeo da costura então chega de papo né gente vamos ao passo a passo e vamos começar o nosso cavalinho pela cabeça vamos utilizar a cor bege clarinho vamos começar então com seis pontos em anel mágico e na segunda carreira nós vamos fazer aumento por todos os pontos vamos ficar com 12 pontos no final e na carreira três vamos fazer um ponto baixo e um aumento ficamos no final dela com 18 pontos então vamos fazendo essa sequência até chegar de volta no marcador e na próxima carreira na carreira quatro vamos fazer dois pontos baixos e um aumento ficamos no final dela com 24 pontos então vamos fazendo essa sequência até chegar de volta no marcador e na próxima carreira na carreira cinco vamos fazer três pontos baixos e um aumento ficamos no final dela com 30 pontos então vamos fazendo depois a gente volta para continuar e na carreira seis pontos baixos e um aumento ficamos no final dela com 36 pontos quatro e um aumento e vamos fazendo essa sequência até chegar de volta no marcador e na carreira sete nós vamos fazer de ponto sobre ponto 36 pontos sem aumentar e sem diminuir e na carreira oito nós vamos fazer aumento novamente vamos fazer cinco pontos baixos e um aumento ficamos no final dela com 42 pontos cinco pontos baixos e um aumento cinco pontos baixos e um aumento então vamos fazendo depois a gente volta para continuar concluímos a carreira oito vamos fazer agora a carreira nove dez onze três carreiras de ponto sobre ponto sem aumentar e sem diminuir 42 pontos baixos então vamos fazendo três carreiras depois a gente volta para continuar na carreira doze nós vamos fazer agora dois pontos para formar o nariz do cavalinho então vamos fazer 15 pontos baixos vamos fazer agora um ponto bolha pegamos a laçada na agulha tiramos uma vez ficamos com duas laçadas na agulha vamos fazer isso até ficarmos com cinco laçadas na agulha três quatro mais uma cinco ficamos com cinco laçadas na agulha vamos tirar tudo junto e vamos fazer uma correntinha finalizamos o ponto bolha vamos fazer agora mais dez pontos baixos vamos fazer novamente um ponto bolha vamos fazer novamente um ponto bolha duas laçadas na agulha vamos fazer até ficarmos com cinco cinco tiramos tudo junto e fechamos com uma correntinha vou fazer um ponto baixo e vamos virar o ponto bolha que ele fica do avesso a gente vira ele para fora o outro também na próxima carreira a gente ajeita melhor ele então vamos fazer agora mais 15 pontos baixos para chegarmos de volta no marcador na carreira 13 vamos fazer novamente 15 pontos baixos 15 pontos baixos quando a gente faz o ponto bolha ele forma dois pontos né um a gente faz a correntinha e um a gente fecha então vamos diminuir agora esses dois pontos que ele formou vamos transformar em um só Então, vamos fazer uma diminuição bem em cima do ponto bolha, ó. Fizemos uma diminuição sobre o ponto bolha, vamos fazer agora dez pontos baixos. Aqui a gente cuida, ó, porque a gente pode acabar esquecendo um pontinho aqui bem no cantinho, ó. Então, tem que dar dez pontos baixos neste intervalo até chegarmos no próximo ponto bolha. Então, vamos ver quantos a gente já fez. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Bem certinho. Vamos fazer mais uma diminuição sobre o ponto bolha. E vamos fazer agora quinze pontos baixos pra chegarmos de volta no marcador. Quatorze, quinze pontos baixos. Vamos fazer mais um ponto, vamos mudar o marcador. Na próxima carreira, nós já vamos mudar de cor. Então, vou desmanchar aqui o último que eu fiz. Vamos mudar de cor neste ponto. Nós vamos fazer agora cinco pontos baixos e uma diminuição. Vamos ficar no final da carreira quatorze com trinta e seis pontos. Cinco pontos baixos, vou cortar o fio aqui, não precisamos mais. Então, vamos fazer cinco pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final da carreira quatorze com trinta e seis pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta pra continuar. Vamos fazer agora duas carreiras. Carreira quinze e dezesseis de ponto sobre ponto. Trinta e seis pontos. Então, vamos fazendo duas carreiras, depois a gente volta pra continuar. Na próxima carreira, que é a carreira dezessete, nós vamos aumentar. Vamos fazer cinco pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com quarenta e dois pontos. Quatro, cinco pontos baixos e um aumento. Vamos fazendo essa sequência até chegarmos de volta no marcador. Na carreira dezessete, nós vamos fazer um aumento novamente. Vamos fazer seis pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com quarenta e oito pontos. Seis pontos baixos e um aumento. Vamos repetir essa sequência até chegarmos de volta no marcador. Vamos fazer agora duas carreiras. A carreira dezenove e vinte de ponto sobre ponto. Quarenta e oito pontos. Na próxima carreira, que é a carreira vinte e um, nós vamos fazer sete pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com cinquenta e quatro pontos. Cinco, seis, sete pontos baixos e um aumento. Então, vamos repetir essa sequência até chegar de volta no marcador. Na carreira vinte e dois, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Sem aumentar e sem diminuir. São cinquenta e quatro pontos baixos. Na carreira vinte e três, vamos fazer aumento novamente. Vamos fazer oito pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com sessenta pontos. Então, vamos fazendo. Depois, a gente volta pra continuar. Oito pontos baixos e um aumento. Vamos fazer agora da carreira vinte e quatro até a carreira vinte e oito, ponto sobre ponto. Sessenta pontos baixos. Não tem aumento e não tem diminuição. Então, vamos fazendo. Depois, a gente volta pra continuar da carreira vinte e quatro até a carreira vinte e oito. Vamos fazer agora a carreira de número vinte e nove. Na carreira vinte e nove, vamos fazer oito pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com cinquenta e quatro pontos. Oito pontos baixos e uma diminuição. E vamos fazendo essa sequência até chegar de volta no marcador. Na próxima carreira, que é a carreira trinta, nós vamos fazer de ponto sobre ponto. Cinquenta e quatro pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Então, vamos fazendo. Depois, a gente volta pra continuar. Na carreira trinta e um, vamos fazer sete pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com quarenta e oito pontos. Então, vamos fazendo essa sequência até chegar de volta no marcador. A próxima carreira, que é a carreira trinta e dois, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Quarenta e oito pontos baixos. Não vamos aumentar e não vamos diminuir. Na carreira de número trinta e três, vamos fazer seis pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com quarenta e dois pontos. Quatro, cinco, seis e uma diminuição. Então, vamos fazendo. Depois, a gente volta pra continuar. Vamos fazer agora uma carreira de ponto sobre ponto, de quarenta e dois pontos baixos. Essa é a carreira de número trinta e quatro. Então, vamos fazendo. Depois, a gente volta pra continuar. Antes de continuarmos, vamos definir a posição dos olhos. Nós vamos colocar os olhos. É uma sugestão, né, gente? Depois, vocês podem colocar num... Mudar, né, a posição. Se visualmente, pra vocês fica melhor. Sempre sugiro uma posição, mas vocês podem mudar também, não tem problema. Então, contando a partir do anel mágico do início, nós vamos colocar entre as carreiras vinte e três e vinte e quatro, com dezesseis pontos de distância entre eles. Nós vamos fazer agora a carreira de número trinta e cinco. Vamos fazer cinco pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com trinta e seis pontos. Cinco pontos baixos, uma diminuição. Vamos fazendo essa sequência até chegar de volta no marcador. A próxima carreira, que é a carreira trinta e seis, nós vamos fazer de ponto sobre ponto. Trinta e seis pontos baixos, sem aumento e sem diminuição. Então, vamos fazendo, depois a gente volta pra continuar. Agora, nas próximas carreiras, nós vamos seguir a nossa sequência de diminuição. Então, na carreira trinta e sete, nós vamos fazer quatro pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com trinta pontos. Eu queria mostrar pra vocês o tamanho dos olhos. Eu tenho dois tamanhos aqui. Este é um tamanho de quinze milímetros, um ponto cinco centímetros. Este é dez milímetros, um centímetro. Os olhos do cavalo, normalmente, são bem grandes, né? Eu vou usar esse olho maior. Ele vai ficar bem grande, mas depois a gente vai fazer uma pálpebra aí em cima, vai ficar bem bacana. Então, vocês podem observar que dá pra usar até de dez milímetros até quinze milímetros. Que fica bem bacana o tamanho. Menor que este, já não vai ficar muito bacana, porque como os olhos do cavalo são maiores... Então, melhor usar um pouquinho maior, pra combinar mais. Então, vou usar esse de quinze milímetros. Acho que vai ficar bem bacana. Vamos fazer agora a carreira de número trinta e oito. Vamos fazer três pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com vinte e quatro pontos. Vamos fazer agora a carreira de número trinta e nove. Dois pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com dezoito pontos. Na próxima carreira, que é a carreira quarenta, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Ficamos no final dela com doze pontos. Vamos fazer agora o arremate finalizando com os doze pontos. Não vamos fazer a última carreira de seis aumentos, seis diminuições. Nós vamos finalizar assim, pra não ficar... Pra ficar um pouquinho mais chatinha a cabeça. Então, vamos finalizar como se a gente tivesse os seis pontos baixos. Pegando todas as alcinhas do ponto, já vamos puxando. Puxamos bem, pra não abrir. A gente vai fazer aqui uma laçada, pra ele ficar bem firme, pra não abrir. E aí Vamos fazer as patas do cavalinho. Pra fazer as patas, nós vamos colocar oito pontos em anel mágico. Vamos fazer a base um pouquinho maior, com oito pontos. Fechamos o anel mágico. Na segunda carreira, nós vamos fazer aumento por todos os pontos. Ficamos no final dela com dezesseis pontos. Na carreira três, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Ficamos no final dela com vinte e quatro pontos. Na carreira quatro, nós vamos fazer dois pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com trinta e dois pontos. Um aumento, dois pontos baixos e um aumento. Vamos fazer essa sequência até chegar de volta no marcador. Na carreira de número cinco, vamos fazer três pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com quarenta pontos. Na carreira seis, nós vamos fazer pegando a alça de trás do ponto e vamos fazer algumas diminuições na frente. Então, vamos fazendo juntos. Vamos fazer três pontos baixos pegando a alça de trás. Treze pontos baixos. Vamos fazer uma sequência de quatro vezes de uma diminuição e dois pontos baixos. A diminuição, nós vamos, como a gente vai fazer na alcinha do ponto, nós vamos fazer aquela diminuição normal, não a diminuição invisível. Então, como é a diminuição normal do crochê? Nós pegamos a laçada na agulha, deixamos, pegamos no próximo ponto a laçada na agulha e tiramos tudo junto. Formamos um ponto só. Essa é a diminuição normal. Vamos fazer dois pontos baixos. De novo, pegamos a laçada na agulha, a laçada na próxima alcinha do ponto, né? Tiramos tudo junto. Fizemos duas vezes. Vamos fazer mais duas vezes essa mesma sequência. Concluímos a sequência de quatro vezes de uma diminuição e dois pontos baixos. Vamos fazer agora mais 11 pontos baixos pra chegarmos de volta no marcador, pegando a alcinha do ponto. Finalizamos a carreira seis e ficamos com 36 pontos. Vamos fazer agora quatro carreiras. Da carreira sete até a carreira dez de ponto sobre ponto. Pegando normalmente o ponto, ó. Quatro carreiras de 36 pontos baixos. Então, vamos fazendo. Depois a gente volta pra continuar. Na carreira onze, nós vamos diminuir. Vamos fazer quatro pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 30 pontos. Quatro pontos baixos e uma diminuição. Então, vamos fazendo essa sequência até chegar de volta no marcador. Para fazermos a carreira doze, nós vamos mudar de cor. Vamos usar uma cor clarinha, um bege clarinho, que eu deixei depois no material o código da cor pra vocês. Mudamos de cor e vamos fazer ponto sobre ponto. 30 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Na carreira de número treze, nós vamos fazer oito pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 27 pontos. Essa sequência, vamos repetir três vezes. Oito pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer agora a carreira de número 14. Vamos fazer sete pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 24 pontos. Vamos fazer agora duas carreiras. Essa carreira 15, 16, de ponto sobre ponto. De 24 pontos baixos. Não tem aumento e não tem diminuição. Na próxima carreira, que é a carreira 17, nós vamos mudar de cor e vamos fazer uma diminuição. Então, mudamos de cor aqui. Eu estou fazendo as trocas de cor normais, né? Vocês podem fazer uma troca de cor que tem no canal, que é bem bacana, que não fica o degrauzinho assim. Eu tô fazendo essa normal pra gente fazer um pouco mais rapidinho. Mas eu sempre comento que no canal tem uma troca de cor bem bacana. Eu vou deixar o card pra vocês aqui no cantinho. Vocês podem dar uma olhadinha e seguir aquela troca de cor, que não fica a marca depois, que é bem bacana. Então, vamos, trocamos de cor e vamos fazer diminuição. Vamos fazer seis pontos baixos e uma diminuição. Essa sequência, três vezes. Ficamos no final da carreira 17 com 21 pontos. Nós vamos fazer agora quatro carreiras de ponto sobre ponto. Da carreira 18 até a carreira 21, vamos fazer de 21 pontos baixos. Sem aumentar e sem diminuir. Na carreira 22, nós vamos fazer cinco pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 18 pontos. Essa sequência, três vezes. Cinco pontos baixos, uma diminuição. Nós vamos fazer agora nove carreiras. Da carreira 23 até a carreira 31, ponto sobre ponto. Só pra gente fazer o tamanho da pata do nosso cavalinho. Então, vamos fazendo nove carreiras de ponto sobre ponto, 18 pontos baixos. E voltamos pra ver como ficou. Finalizamos até a carreira 31, nós vamos fazer as quatro patas iguais. Vamos fazer duas patinhas até a carreira 31, que serão as patinhas de trás. E vamos fazer duas patinhas com mais três carreiras, até a carreira 34, pra ficar um pouquinho maior, que são as patas da frente. E vamos fazer agora as orelhas do cavalinho. Vamos começar com seis pontos em anel mágico. Na segunda carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Ficamos no final dela com nove pontos. Na carreira 3, vamos fazer dois pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com doze pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta pra continuar. A carreira de número 4, nós vamos fazer de ponto sobre ponto, doze pontos baixos. Vamos fazer a carreira de número 5, três pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com quinze pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta pra continuar. A carreira de número 6, nós vamos fazer de ponto sobre ponto, quinze pontos baixos. Na carreira 7, vamos fazer aumento. Vamos fazer quatro pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com dezoito pontos. Vamos fazer agora duas carreiras. carreira 8 e 9, de ponto sobre ponto. Dezoito pontos baixos. A carreira 10, nós vamos fazer diminuição. Vamos fazer quatro pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com quinze pontos. Na carreira 11, vamos diminuir novamente. Vamos fazer três pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com doze pontos. Vamos fazer agora a carreira 12 e 13, de ponto sobre ponto. Doze pontos baixos. Duas carreiras. Finalizamos a orelhinha e deixamos um fio pra prender no corpo. A gente faz mais uma igual. Então, já fiz mais uma. Temos as duas orelhinhas. Vamos fazer agora o corpo do cavalinho. Pra fazer o corpo, vamos começar com seis pontos em anel mágico. Na segunda carreira, nós vamos fazer aumento por todos os pontos. Ficamos com doze pontos no final. Na carreira três, vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Ficamos no final dela com dezoito pontos. Na carreira quatro, vamos fazer dois pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com vinte e quatro pontos. Vamos fazer a carreira cinco. Vamos fazer três pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com trinta pontos. Na carreira seis, vamos fazer quatro pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com trinta e seis pontos. Trinta e seis, vamos fazer cinco pontos baixos e um aumento. Então, vamos fazendo até chegar de volta no marcador. Na carreira sete, vamos fazer cinco pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com quarenta e dois pontos. Quatro, cinco pontos baixos e um aumento. Vamos repetir essa sequência até chegar de volta no marcador. Na próxima carreira, que é a carreira oito, vamos fazer seis pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com quarenta e oito pontos. Seis pontos baixos, um aumento. Vamos repetir essa sequência até chegar de volta no marcador. Na carreira nove, nós vamos fazer sete pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com cinquenta e quatro pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta pra continuar. Vamos fazer agora a carreira de número dez. Vamos fazer oito pontos baixos e um aumento. Ficamos no final dela com sessenta pontos. Oito pontos baixos e um aumento. E vamos repetir essa sequência até chegar de volta no marcador. Nós vamos fazer agora da carreira onze até a carreira dezoito, ponto sobre ponto. Sessenta pontos baixos. São oito carreiras sem aumentar e sem diminuir. Somente ponto sobre ponto. Então, vamos fazendo, depois a gente volta pra continuar. Na carreira dezenove, agora nós vamos começar a diminuir. Vamos fazer oito pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com cinquenta e quatro pontos. Oito pontos baixos e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência até chegar de volta no marcador. A próxima carreira nós vamos fazer de ponto sobre ponto. Cinquenta e quatro pontos baixos. A próxima carreira é a carreira de número vinte. Então, vamos fazendo, depois a gente volta pra continuar ponto sobre ponto. Vamos fazer a carreira vinte e um, sete pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com quarenta e oito pontos. Então, vamos fazendo essa sequência até chegar de volta no marcador. As próximas duas carreiras, que são carreira vinte e dois e vinte e três, nós vamos fazer de ponto sobre ponto. Quarenta e oito pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Vamos fazer agora diminuição novamente. Vamos fazer seis pontos baixos e uma diminuição. Então, ficamos no final da carreira vinte e quatro com quarenta e dois pontos. Seis pontos baixos, uma diminuição. Vamos repetir essa sequência até chegar de volta no marcador. Vamos fazer duas carreiras de ponto sobre ponto. A carreira vinte e cinco e vinte e seis, de quarenta e dois pontos baixos. Sem aumentar e sem diminuir. Então, vamos fazendo, depois a gente volta pra continuar duas carreiras. Na carreira vinte e sete, nós vamos fazer cinco pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com trinta e seis pontos. Cinco pontos baixos, vamos fazer uma diminuição. Então, vamos repetir essa sequência até chegar de volta no marcador. Vamos fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto. A carreira vinte e oito, vamos fazer sem aumento e sem diminuição. Trinta e seis pontos baixos. Na próxima carreira, nós vamos fazer quatro pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com trinta pontos. Essa é a carreira de número vinte e nove. Quatro pontos baixos, uma diminuição. Vamos fazer agora quatro carreiras de ponto sobre ponto. Da carreira trinta até a carreira trinta e seis, vamos fazer de trinta pontos baixos. Não tem aumento e não tem diminuição. Então, vamos fazendo três carreiras, depois a gente volta pra continuar. Na próxima carreira, nós vamos diminuir somente três pontos. Vamos fazer, então, oito pontos baixos e uma diminuição. Essa sequência três vezes. Ficamos no final da carreira trinta e quatro com vinte e sete pontos. Na carreira trinta e seis, vamos fazer sete pontos baixos e uma diminuição. Então, ficamos no final dela com vinte e quatro pontos. Vamos fazer duas carreiras de ponto sobre ponto. A carreira trinta e sete e trinta e oito de vinte e quatro pontos baixos. E já finalizamos o corpo do nosso cavalinho. Então, vamos fazendo, depois a gente volta pra ver como ficou. Duas carreiras. Aqui a gente pode encerrar com ponto baixíssimo. Vamos fazer um ponto baixíssimo pra encerrar, ó. O ponto baixíssimo, nós pegamos o fio na agulha, tiramos direto, ó. E puxamos o fio. Nós finalizamos todas as partes do nosso cavalinho. Fizemos o corpo, as orelhas, as patinhas de trás, as patinhas da frente, um pouquinho maiores, né? Três carreiras maior que as patinhas de trás. Fizemos a cabeça e já enchemos a cabeça. A gente já finalizou. Então, agora, nós vamos colocar enchimento no corpo, nas patinhas. Nas patinhas, eu sempre recomendo pra não colocar enchimento até em cima. Deixar mais ou menos uns dois dedos, assim, sem colocar enchimento. Principalmente na parte que é as patinhas da frente, que é como se fosse os braços. Se a gente coloca enchimento até em cima, quando a gente vai dobrar pra prender, ele vai ficar muito armado o braço, né? Ele vai ficar, assim, muito longe do corpo. Então, eu sempre gosto de comentar pra gente deixar mais ou menos uns dois dedos, sem colocar enchimento nas patinhas da frente. Quando são presas, neste caso, na lateral do corpo. Outra coisa que a gente pode observar, quando a gente for colocar agora o enchimento, a gente fez, ó, o formato da patinha, que parece uma pata de cavalo, ó. Ficou bem bacana. Então, quando colocarmos enchimento, vamos cuidar pra manter essa forma. Como a gente faz isso? A gente coloca enchimento, não empurra muito, né? Pra não formar umas bolinhas do enchimento. Vai colocando sempre aos pouquinhos, pra ficar esse desenho da patinha do cavalo, que fica bem bacana. Todas elas têm o mesmo desenho. Então, vamos colocar enchimento. Depois, a gente volta pra ver a posição pra gente prender. Música Música Legenda por Sônia Ruberti